Olá telespectadores da TV Juvial Linha Jovem, o vosso programa de cultura geral mais descontraído da TV já está no ar. E será que vocês sabem como se chama Um Conjunto de Estrelas? Não sabem? Então, bora lá saber! Sabe como é que se chama Um Conjunto de Estrelas? Não sei, 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 por favor. Conjunto de Estrelas? Não sei. Não, não, não sei. Conjunto de Estrelas não sei. A situação está mala. Sabe como é que se chama Um Conjunto de Estrelas? Estrela Galete! Eu estou passada, chocada! Meu Deus! Ah, esqueci, já me disseram mesmo, esqueci. Nunca ouviu falar de Estrela? Nunca. Um conjunto de Estrelas. Astros. O que eu vejo nisso é Estrela, Estrela e Luz. Tudo para mim é maravilha, para mim Estrela e Luz, tudo para mim é maravilha. Vocês sabem como é que se chama Um Conjunto de Estrelas? Oh, isso é difícil. Estrelinhas. Um conjunto de Estrelas. É claro. Talvez um conjunto de Cosmos. Estrelas são grandes esferas que emitem luz e calor em razão dos processos nucleares que acontecem no seu interior. E um conjunto de Estrelas é chamado de Constelação. Estrelas. 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 Estrelas.